Estão abertas até o dia 25 de abril as inscrições para o Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência, o PIBID. Podem escrever propostas de subprojetos, professores de cursos de licenciatura da UFSM, pertencentes ao quadro de carreira da instituição. Para acessar documentação, cronograma e demais exigências, confira o edital disponível que aparece no vídeo. Mariana Fontana, repórter TV Campus. Mariana Fontana, repórter TV Campus.